Olá pessoal, meu nome é Manassés Martins dos Santos e estarei com vocês para lecionar a disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Sou graduado em Pedagogia e pós-graduado em Educação Especial Inclusiva e em Gestão Escolar. Também possuo o Certificado ProLibras em Intérprete Tradutor de Libras e a Certificação para o Uso e Ensino da Libras, como instrutor. Sou atuante na Libras há 20 anos e busco me aprofundar cada dia mais no uso e no ensino da mesma, para fortalecer ainda mais o conhecimento atualizando-me. Nosso estudo será de forma interativa em videoaulas e, sabendo que esse é um curso à distância, buscarei melhores possibilidades de interação para um bom aprendizado de todos, focando a prática em Libras, pois sem a qual é impossível o entendimento e o aperfeiçoamento. Espero poder contar com vocês no decorrer das aulas e auxiliá-los da melhor maneira possível, para uma aprendizagem real e significativa, para que possam colocar em prática todo o aprendizado compartilhando o saber e interagindo na sociedade surda, em toda a sua comunicação. Dedicação e interação serão nossas palavras-chave em busca de um sucesso na aprendizagem. Um forte abraço a todos vocês! Música 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 Música